Fala nação rubro-negra, Marquinhos Assunção, estou chegando agora para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil, o clube de regatas do Flamengo. Bom, inicialmente eu pediria a você que ainda não é inscrito no canal para que você se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento do nosso trabalho e também você deixe o like, porque o like mostra para a plataforma do YouTube que você gosta dos conteúdos e que também você compartilhe esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais para que mais rubro-negros possam estar conosco aqui no nosso canal. E por fim, que você ative o sininho das notificações para toda vez que o canal Marquinhos Fala Assunção se movimentar, o YouTube possa notificá-los a fim de que vocês estejam sempre muito bem atentos às movimentações do canal. Bom, meus amigos, vamos trazer muitas notícias do Flamengo, é pei e bufo, uma notícia atrás da outra. Bom, o Flamengo voltou ontem, quinta-feira, a treinar em período integral sob o comando de Vitor Pereira e sua comissão técnica. Pelo terceiro dia seguido, o Flamengo fez movimentações tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. O que nota-se e o que se vê no semblante dos jogadores é uma total aderência ao treinamento do treinador. parece que está havendo uma sinergia entre o treinador e o grupo de jogadores. O grupo agora já completinho, depois que Everton Ribeiro e Pedro se reapresentaram na última quarta-feira. Eles que serviram à seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar e por isso se apresentaram por último, uma vez que gozaram de alguns dias de férias. Bom, meus amigos, o Flamengo já vai disponibilizar para venda a partir do próximo sábado os ingressos para as duas primeiras partidas suas no Campeonato Carioca. Se não, vejamos dia 12, estreia na próxima quinta-feira, estreia do Flamengo e também abertura do Campeonato Carioca da partida entre Flamengo e Aldax, que será realizada no Maracanã às 21h30 com transmissão da TV Bandeirantes. E o outro jogo que também vai ser aberto à venda dos ingressos é para o jogo contra a portuguesa da Ilha do Governador também no Maracanã no dia 15 de janeiro. Então, quem quiser ir, o Flamengo quer jogar essas duas partidas com casa cheia para começar a sua caminhada na temporada de 2023, com pé direito, principalmente com duas vitórias. Bom, meus amigos, ontem, por volta das 15h no CT Niu Durubu, o Flamengo fez uma entrevista coletiva de apresentação do nosso meio-campista Gerson Coringa, que foi devidamente apresentado como novo reforço do Flamengo para a temporada de 2023. Gerson se mostrou muito leve, muito tranquilo, muito feliz, sempre elogiando estar de volta à sua casa, elogiando também a qualidade e a excepcionalidade que o Flamengo adquiriu com a nova estrutura, com jogadores de qualidade. Ele mesmo disse que da vez que saiu e agora que retornou, a qualidade do elenco é uma coisa que chama muita atenção. Então, Gerson se mostrou bem descontraído, foi uma entrevista leve e que teve a participação de vários jornalistas que fizeram perguntas também ao Coringa. Ao final da entrevista, haveria, todo mundo estava achando que os dirigentes do Flamengo, tanto o Landim quanto o Braz e o Spina, fossem falar, mas eles três não se manifestaram. A entrevista coletiva de apresentação do Gerson terminou ali com a fala do jogador. Bom, mudando agora para a Supercopa do Brasil, ainda muito em definição por parte da CBF, do local, da data, do horário, da transmissão, ninguém sabe de nada, mas três capitais correm muito forte para sediar a final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras. Brasília, Salvador e Recife são as três candidatos. Brasília tem um lobby muito grande porque há empresas envolvidas tentando comprar a partida e levar para a capital do país. Flamengo já se antecipou e já fez o bloqueio nos hotéis nas três cidades, tanto em Salvador como Recife e como Brasília. Então, o Flamengo está se amparando para qualquer que seja a escolha dessas três capitais, o Flamengo já tenha disponibilizado o hotel de categoria para receber a sua delegação. Bom, meus amigos, está confirmado que hoje à tarde os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz, vice-presidente de futebol e também Bruno Spina, o diretor executivo do Flamengo, vão viajar para Buenos Aires para tentar a negociação de Augustinho Rossi e também de Juan Quinteiro. Eles viajam na sexta-feira à tarde e já no sábado, uma informação que veio trazida pelo jornalista argentino Sebastián Su, de que o Flamengo terá uma reunião no sábado por conta da contratação de Juan Quinteiro. O jornalista também informa que as negociações estão muito avançadas e que a única pendência que há para que haja um acerto entre Flamengo e o staff de Juan Quinteiro é o tempo de duração desse contrato entre o Flamengo e o colombiano de 29 anos. E, em relação ao Augustinho Rossi, o Boca Júnior joga no sábado contra o Independiente, então essa reunião com o Boca ficará ou para o domingo ou, possivelmente, para segunda-feira. O Flamengo vai tentar, junto ao Boca, a liberação do Augustinho Rossi de forma antecipada para que o Flamengo possa contar com ele nas disputas tanto da Supercopa como também do Mundial e da Recopa Sul-Americana. O Flamengo planeja em oferecer para o Boca Júnior de 200 a 300 mil dólares para que ele aceite antecipar a liberação. Ou o Flamengo também ainda cogita a possibilidade de dar um percentual dos direitos econômicos, tipo uns 10%, ao Boca Júnior do atleta Augustinho Rossi. Ou, então, o Flamengo também aventa a possibilidade da não liberação do Boca. E aí, nesse caso, Augustinho Rossi só chegaria para o Flamengo em junho, quando vence o contrato dele com o time Portênio. Bom, meus amigos, o presidente de uma torcida organizada do Flamengo gravou o vídeo e disponibilizou nas redes sociais pedindo a contratação de Douglas Costas, dizendo que o atleta estava bem condicionado fisicamente e que aceitaria um contrato de produtividade com o Flamengo. A torcida do Flamengo ficou empolvorosa, não entendendo nada, porque até dias atrás já tinha sido descartada por parte do Flamengo a contratação do Douglas Costa, até por conta da repercussão negativa que aconteceu nas redes sociais, quando explodiu essa possibilidade de Douglas Costa vir jogar no Flamengo, quando Marcos Braz foi flagrado num restaurante da Barra da Tijuca, jantando com o próprio atleta e também o seu procurador. Vamos ver daqui para frente qual será o desenrolar desses acontecimentos. É uma coisa certa, a torcida não quer Douglas Costa no Flamengo. Bom, mudando aqui um pouquinho de assunto, vamos falar agora do basquete e orgulho da nação. O Flamengo, surpreendentemente, anunciou hoje a contratação do armador Ricardo Fischer. Ricardo Fischer, que é um ex-jogador do Flamengo, ele que, em temporadas passadas, jogou vestindo o manto sagrado rubro-lego. Ricardo Fischer chega e já pode estrear no próximo domingo, dia 8, às 17 horas, quando o Flamengo vai enfrentar pelo NBB 2022-2023, o time do Pato Branco do Paraná. Ao mesmo tempo, o Flamengo também anunciou o empréstimo do seu ala-pivô Rafael Hacheg ao União Corinthians até o final da temporada. Complementando notícias do basquete, o Flamengo, que tem já confirmada pela FIBA, os jogos no dia 13 de janeiro contra o Penharol do Uruguai no Tijuca Tênis Clube e no dia 15 de janeiro também no Tijuca Tênis Clube contra o Instituto Córdoba da Argentina na fase 2-3 da Champions League da América. O Flamengo já jogou a fase 1-3 lá em Montevideo do Uruguai, joga a fase 2-3 aqui no Rio de Janeiro, no Tijuca Tênis Clube e a fase 3-3 será disputada lá na Argentina, na casa do Instituto Córdoba. Bom, meus amigos, o ex-presidente do Flamengo, Márcio Braga, de 86 anos, é candidato nesta sexta-feira a presidente do Conselho de Grandes Beneméritos do Flamengo. Esses beneméricos são ao total de 25. A eleição se dá das 16h às 19h e Márcio Braga vai concorrer com o também grande benemérico Marcelo Antero de Carvalho. Outra notícia, a FIFA anunciou para o dia 13 de janeiro, ou seja, na próxima sexta-feira, a realização do sorteio do chaveamento e também da definição das cidades-sedes do Mundial Interclube 2022, que será jogado em 2023, mundial em que se fará presente o Flamengo e também o Real Madrid. Aí, com certeza, nós saberemos quem nós podemos enfrentar em uma eventual semifinal e, em passando, também qual será o caminho para nós sabermos quem será o nosso adversário em uma eventual final de Mundial Interclubs, que é o desejo de toda a nação rubro-negra. Bom, o Flamengo jogará contra o Madureira, mando de campo do Madureira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, jogo no dia 18 de janeiro, né? O Flamengo vai realizar esse seu jogo em Cariacica, no estádio Clebre Andrade. Lembrando que o mando de campo é do Madureira e esse jogo seria realizado no estádio de Conselheiro Galvão, que pertence ao time do subúrbio carioca, né? O Flamengo, pessoal, eternizou o rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, nas paredes do CT Ninho Durubu. O Flamengo mandou fazer um quadro de uma imagem do Pelé com a camisa rubro-negra, justamente naquele amistoso contra o Atlético Mineiro, jogado em 1979, quando o Flamengo ganhou por 5x1 o time mineiro, partida essa que servia para angariar fundos que fossem utilizados para o pessoal que foi desabrigado nas enchentes de Belo Horizonte naquele mesmo ano. Então, o rei Pelé agora faz parte das paredes do CT Ninho Durubu, lá do Flamengo. Bom, meus amigos, o time japonês Vicel Kobe, do Japão, anunciou que a contratação do zagueiro ex-jogador do Flamengo, Matheus Tuller, Matheus Tuller, teve seus 50% de seus direitos econômicos comprados pelo time japonês por 5 milhões de reais, já tendo sido anunciado de forma oficial pelos perfis oficiais nas redes sociais do clube japonês. Para terminar, tem time paulista aí que está sendo notificado pela FIFA pelo não pagamento ao Penharol do Uruguai de uma parcela pelo jogador Piqueires, com a quantia de 5 milhões de reais. E aí, quando você não paga uma quantia de 5 milhões e deixa chegar na FIFA, deixa transparecer que a situação financeira não é boa. Outro time, agora não de São Paulo, mas de Minas Gerais, também informa o atraso no pagamento dos direitos de imagem e também de uma parte do 13º salário do ano de 2022. É time aí que está fazendo estádio, é time que está cantando de time grande e que a gente só vê é passar vergonha atrasando o salário na altura dessa do campeonato. Bom, meus amigos, as notícias foram essas. Eu vou ficando por aqui, dando um até breve, um até logo, mas pedindo novamente a você que se inscreva no canal, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo o que acontecer de novidade no canal Marquinhos Flácio Sonsão. Eu vou ficando por aqui, dou um até breve, um até logo e digo saudações rubro-negros, fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negros. Fui.